E aí, pessoal! Tudo beleza com vocês? Estamos aqui no canal Kawan Henrique e hoje estou jogando aqui, pessoal, com essa turma toda aqui comigo. Todo mundo aqui tá aqui comigo na live, ao vivo. Se você tá assistindo esse vídeo aí e não participou dessa live, meu amigo, você tá perdendo aí. Tem muita live legal que a gente vem fazendo no canal aqui, com sorteios de Robux também. Então, fiquem ligados aí, já deixe o seu sininho ativado, se inscreva no canal, deixe o sininho ativado pra receber as notificações. Olha a galera toda aqui, pessoal, todo mundo junto. Olha aqui, gente, que legal. Um abraço, um salve pra todo mundo aí que tá participando comigo aqui na live e também participando do vídeo. Combinado? Ó, eu quero ver todos vocês deixando o like nesse vídeo e também comentando que vocês participaram no vídeo. Se você participou no vídeo, deixa aí o seu comentário falando, eu participei do vídeo! É, galera, estamos aqui no Desastre Natural, pessoal. Olha só, Desastre Natural. Vamos tentar sobreviver aqui. E é isso, vamos ver o que vai acontecer aqui, se eu vou conseguir sobreviver, quantas vezes que eu vou conseguir sobreviver. Beleza? Então, bora lá! Bom, a turma tá toda aqui. Gente, tá rolando aqui um terremoto agora, né? Caramba, velho. Terremoto e... Eu não sei quantas vezes que eu vou conseguir sobreviver nesse negócio aqui, mas nós vamos tentar sobreviver aqui. O terremoto tá puxando a galera toda pra lá. O terremoto agora tá indo pra cá. Ó, aí, aí. Meu Deus do céu. Calma. Esse aqui, o rato. O rato tá quase morrendo ali, velho. O rato tá quase morrendo. A Joyce também tá quase morrendo aqui. A Joyce tá quase morrendo. Meu Deus, olha esse aqui de uma perneta só. Sem cabelo e sem... Que isso? Esse aqui, se ele tomar uma pancada, ele morre também. Aqui. Aqui o... O Rudez aqui. O Rudez Free. Vocês tão tudo morrendo. Muita gente tá morrendo. Tem um uso aqui que tá fortão ainda. Tá com bastante saúde. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Ai, ai. Vamos lá. Galera da live. Genaína, e aí, pessoal? Galera, conforme nós vamos batendo metas de likes aqui na nossa live, nós fazemos sorteios de Robux pra galera. Então, pessoal bateu as metas de likes e aí a gente faz sorteios de Robux. Calma. Eu acho que a maioria vai sobreviver aqui. Sabe? Eu acho que a maioria vai sobreviver. Aí, boa. Sobrevivemos, galera. Sobrevivemos. E é isso aí. Beleza? Sobrevivemos é isso aí. Vou mandar um salve aqui pro Marshmallow, né? Que virou membro do canal aí. E agora virou amigo também aí. O Marshmallow que tá aqui. Um salve pra você, Marshmallow. Obrigado por ter virado membro do canal aí. Beleza? Bora. É isso aí, gente. Vamos pro próximo... Pro próximo desafio aí. Aqui no desastre... Né? No desastre natural. Arranha-céu. Próximo mapa é Arranha-céu. Eu não sei se eu já subo nesse prédio ou se eu fico esperando pra ver o que vai acontecer, cara. Eu acho que eu vou ficar esperando. Tipo, se for tsunami, aquela onda gigante vai vindo aqui, aí eu vou subir no prédio. Se não for tsunami, se for outra coisa, aí eu vou ficar aqui fora. Vamos ver o que vai aparecer pra gente aqui, tá? Vamos lá. Ver o que vai acontecer. O servidor tá cheio, Thayla? Acho que não, Thayla. Acho que dá pra você entrar aí. Tem 30 pessoas nesse vídeo aqui, galera. Erupção vulcânicas. Afaste do vulcão. Tá, onde é que nasce o vulcão? Ah, o vulcão tá daquele lado ali. Ah, eu vou ficar desse lado aqui do prédio, galera. O vulcão tá ali de boa. Vou ficar aqui. Eu acho que eu não vou entrar no prédio, não. Ah, galera. Tô assusta, vai. Já vai ser a segunda vez que eu sobrevivo disso. Segunda partida seguida aqui, pessoal. Vamos ver quantas partidas que eu vou conseguir sem morrer. Deixem nos comentários aí. O que vocês acham? De quantas partidas que eu vou conseguir aqui no desastre natural sem morrer. Vai, deixa aí. Tem uma galerinha lá. Tem uma galerinha subindo no vulcão, velho. Tem uma galerinha subindo no vulcão. Vocês estão com balão, né? Por isso vocês estão no vulcão aí, né? Vocês pularam aqui e chegaram aí, né? Olha lá a galera subindo no vulcão. Ah, a galera esperta. Ah, esse prédio aqui serviu de escudo. Acho que foi bem tranquilo. Acho que tá bem tranquilo esse aqui. Tá de boa. Uou! Vocês viram o último ali? Derrubou o prédio? Aí, a galera toda sobreviveu. Deixa aí nos comentários se você é um desses aqui que sobreviveu. Deixa aí. Rick, você gosta do Dudu Beteiro? Sim! O próximo mapa pessoal é Forte Indestrutível. Beleza. O Forte Indestrutível... Ah, não é não. Esse aqui é Forte Indestrutível? Ah, é. É esse mesmo. De Indestrutível não tem nada aqui. Sério. Porque vamos ver se esse Forte vai ser indestrutível mesmo. ou se ele vai ser destruído por algum desastre, tá? Eu queria pegar o tanque. Não tem como eu pegar o tanque. Não consegui pegar o tanque. Ah, o tanque ele vai te matar. Quanto mais ele... Estou de tanque, galera. Eita. Ai. Meu Deus. Pô. Ah, não. É o rato que está dirigindo o tanque. Sai pra lá, fi. Ah lá e morreu. Não, ele... Ele tentou me... Ele tentou me matar, velho. Empurra ele, gente. Empurra ele. Vamos empurrar ele. Ele tentou me matar. Vai. Empurra ele. Incêndio, fique longe do fogo. Beleza. Incêndio, fica longe do fogo. Tá de boa. O tanque, ele começou a pegar fogo. Ah lá, o tanque começou a pegar fogo. Tranquilo. Tá. A galera está toda querendo dirigir o tanque. Eu acho que eu vou sobreviver, hein. Não. Vaza. Deixa eu vir pra cá. Será que eu vou conseguir sobreviver nesse? O fogo está começando a se espalhar muito. Na grama pega fogo? Pega, né? Muito mais na grama. Nossa, no prédio está pegando fogo. Ah lá, lá, lá. Tática. Tática vai morrer, ó. Tática. Que isso? Ah, acho que a grama não pega fogo não, né, galera? A Giovanna mandou no chat falando que ela não pega. Ah, mais uma vez, galera. A terceira consecutiva que eu consigo sobreviver, hein. Tô bom nesse jogo, hein, gente. Rick, qual o seu youtuber favorito? De quê? De games? Porque eu tenho vários youtubers. Eu sigo vários tipos de youtubers. De qual categoria que você gostaria de estar falando? Beleza. Esse foram os sobreviventes. Olha aqui a galera que sobreviveu. Isso aí. Parabéns pra vocês. Vamos pra próxima rodada, então. Vê o que vai acontecer, hein, gente. Beleza. Vamos ver se eu consigo sobreviver mais uma partida aqui. Eu tô ficando bom nesse negócio, galera. Eu tô sobrevivendo todas até agora, hein. Vamos lá. Aqui é a prisão, né. Eu vou ficar aqui fora da prisão e vou esperar ver o que vai acontecer, tá. Teve uma galerinha que já tentou me matar. Pessoal aí, tá demais. Vamos ver o que vai acontecer. Vou ficar aqui fora. Vamos ver o que vai acontecer. Álvaro, pode sim, cara. Clica no meu perfil que tá fixado aí no chat. No topo do chat. Ou escreve exclamação Roblox e entra aqui com a gente. Desastre, tornado, saia do caminho, galera. Vou fugir porque eu não quero morrer. Já tô três partidas sem morrer, eu acho. Se eu não me engano, acho que é isso. Não sei, não contei. Mas eu não morri ainda. Aqui eu não morri ainda no vídeo. Então, vamos correr. Vamos correr, Manoel. Vamos ficar aqui, ó. Acho que aqui a gente vai ficar de boa. O tornado tá bem pro lado de lá. Então, acho que vai ficar de boa aqui. Tranquilo, galera. Vamos lá. Uma vez vai dar certo. Tá? Tem uns meninos querendo te derrubar. Como assim? Sai pra lá, galerinha. Vocês estão tentando me derrubar aqui. Sai pra lá. Não quero que vocês me derrubam, não. Ó, pra quem não conhece, essa aqui é a camisa do canal, tá, galera? Aqui, ó. Camisa do canal. Calan Henrique 3K. Eu vou fazer a próxima camisa aí de 6K, beleza? Eu acho que eu vou sobreviver mais uma partida aqui, hein, gente? Tô ficando bom, hein? Já será a terceira consecutiva, se eu não me engano. O tornado tá vindo pro nosso lado. Ai, meu Deus. Ai, tanta gente aqui me bugando. Ai, ai, ai. Corre, menina. Eu agarrei na menina ali, sem querer. Natalya. Agarrei na Thalya. Quase que não deu pra mim correr. Ganhei um emblema, galera. Ganhei um emblema. Lá, lá, lá. Ganhei um emblema. Ah, sim. Ganhei um emblema. Que legal. Deixa eu ver aqui. Uma galera sobreviveu, né? Aqui. Os 10 melhores. O Victor tá aqui em 190, cara. Cadê, cadê, cadê o Rick? Ah, passou o Rick daqui. O Rick aqui, ó. O Rick aqui, ó. 39. Ah. Vamos pro posto furioso. Posto furioso. Posto furioso. Posto de gasolina. Ah, mano. Deixa eu entrar de carrinho. Deixa eu dar a rola de carrinho. Não. Eita. Calma. Eita. Meu Deus do céu. Não. Não. Morreu. 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 Teve uns que caiu do fundo do mar. Ai, ai. Mano, foi muito doido. Muito doido. Ai, Rick. Caramba. Caramba. Aviso de desastre terremoto. Gente, tá vindo muito terremoto e muito tornado. Ah, não acredito. Eu morri. Ah, velho. Morri, galera. Poxa, achei que ia ficar mais uma. Tá vendo? Paguei lindo. Eu falei que ia ser fácil, mas não ia ser fácil. Terremoto é fácil às vezes, né? Ah, cadê? Ah, velho. Tá aqui. Olha eu aqui. Ai, pessoal. Nossa. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu jogando com essa turma de inscritos aqui na live. Ficou muito legal. Então, fiquem ligados nas nossas lives aí. Ok? Deixe o seu sininho ativado para não estar perdendo essas lives. E, é claro, nas lives sempre rola sorteios de Robux também, não é verdade? É isso aí. Muito obrigado, turma, por estar jogando aqui comigo. E é isso aí. Vambora. Abraço. Fiquem com Deus, galera. E tchau.